Não é uma equipe ainda competitiva, mas o problema maior é que faltam peças, depois eu completo. Vem aí o Matheus Vital tentando a jogada, passou o Gabriel, Matheus Vital trouxe por dentro, abriu o espaço e bateu pro gol! Ela passa, me pareceu desviada, na lateral da rede, nesse chute aí, ó. Ela bateu no Conte, me pareceu, e foi pra linha de fundo, ele já ia tirando da jogada o marcador, o Renan. Nenhum jogador se apresentou pra começar o segundo tempo, vindo do banco de reservas. Lá vai o Corinthians com o Fagner, arriscou pro gol! Olha, quem sabe não é um bom presságio pro jogo, ó, o chute de fora do Fagner. Ter o segundo, Tiago? Deu sim, eu conversei com... 13 pro Gilberto, são os mais votados na parcial do primeiro tempo. Parte o time do Corinthians com o Fagner, cruzamento feito, toque de cabeça, muito bom do Ramiro, melhor ainda Matheus Teixeira, o goleiro. Você vê como às vezes não é a altura, não é o grandão, é a colocação, é a movimentação, e uma bola redondinha do jogador do Bahia, do Patrick. Não foi no rosto, foi no peito, mas óbvio que foi falta. Vem aí a cobrança do Rossi, bola lá pra dentro, toque de cabeça! Gilberto, sempre Gilberto, tá um gol! O goleiro do Bahia no campeonato brasileiro da Série A, essa passou perto! O que eu quis, o que eu quero dizer é que a falta, obviamente, que aconteceu. O Gabriel, vamos ver, chegando com o Ramiro, passou o Fagner, bola pra ele, faz o cruzamento, bola pelo chão! E o Jô teve o gol tirado, mas assim, não foi preciso. Foi conta de matemático avançado, foi físico nuclear, porque se ele não toca na bola, o Jô ia mandar pra dentro do gol. É o Matheus, me parece que salva o lance, o Renan Guedes, me parece que salva o lance, olha lá! Vai pro arremesso lateral o time do Corinthians com o Fábio Santos. Bahia vai se adiantando um pouquinho mais, arrumou Gilberto, tocou pro Rodriguinho, ele tentou o drible! Ele não driblou o cantilho, mas ela espirrou de um jeito. Então os dois treinadores mudam. Vem aí o time do Bahia, bola perigosa, tentou o Tony Anderson, girou, bateu pro gol! Cássio pega! No rebote, Fábio Santos! Mais um pouquinho lá, tava faltando uma jogada assim, ó, é o Ruiz ali, ó, e olha como... É uma defesa difícil pro goleiro, ó! Difícil, pegou bem, né, o... Quando eu vejo o nome assim, eu fui olhar o nome dele, né? Do Michael Anderson. Do Michael Anderson. Michael... Michael Douglas. Deve ser uma homenagem ao Michael Douglas, o ator, né? Mas ele chama Maicon. Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! M